Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Pronto Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera E eu estou aqui hoje com aquela surpresa que apareceu hoje no nosso jogo É isso daí galera, estou aqui na minha conta do desenvolvedor para mostrar pra vocês como funciona o desafio do reforço Nada mais é do que aquele desafio que a gente mostrou há um tempão atrás, é esse daqui ó, Ramp Up Challenge Que é aquele desafio que o Elixir vai aumentando a cada minuto da partilha, da batalha galera Então o primeiro minuto é vezes 1, o segundo minuto é vezes 2, o terceiro minuto é vezes 3 galera Então a gente já vai acompanhando aqui galera, vocês estão vendo ali ó, as premiações, também ali a carta épica se você ganha ali as 7 vitórias E com 9 vitórias você ganha ali o baú, vou chamar uma aqui e vou batalhar com um brother meu, o Trimex Vocês vão ver ali, deixa eu ver se ele está aqui, vamos lá, vamos acompanhar Está, bom, vamos lá, vamos acompanhar aqui, beleza Tá, vamos lá, vamos batalhar aqui com o do Trishock galera, mandar carinha aqui pra ele, boa show de bola E é isso aí, obrigado molecote, valeu mesmo, e vamos lá galera, estou aqui com um deck meio malucão Vocês vão ver que está meio bem diferente aqui galera, vamos lá, vamos colocando aqui as tropas E vamos vendo aqui como que vai ser isso aqui cara Eu quero soltar ali ó, o mega cavalheiro em cima, opa, o mega cavalheiro em cima da mosqueteira Mas vamos ver se a gente consegue aqui soltar, boa, show de bola Beleza, é o seguinte, eu tenho curinha, eu queria fazer uma zoeira aqui com a cura Ai caraca, ele colocou ali ó, o exército de esqueletos Vamos de Ariete do outro lado ali pra tentar ver alguma coisa, vamos colocar cura aqui Será que cura mano? Se acabar com o dele, ai vai dar muito bom mano Vamos ver aqui, o Ariete ali do outro lado bateu, mas morreu Vamos preparar aqui ó, é, vai bater sozinho, não vou mexer mais nada, vamos segurar Vamos dar uma segurada agora de leves, o Trishock, Trishock, valeu ai Trishock Vamos colocar aqui o mago de gelo, aqui atrás, belezura E vamos agora tentar aqui, montar novamente ali a estrutura do que eu quero fazer Vamos colocando ali ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se a gente vai rodar aqui Pra gente poder fazer de novo o que eu quero fazer, que é colocar Ai caraca, é boa, ele usou agora o exército de esqueletos Isso é bom pra mim, porque ele não vai usar em cima do meu mega cavaleiro Que vai ficar atrapalhando lá né, na hora que chegar lá agora Eu preciso usar aqui em cima mano, senão já era, boa Seguramos aqui, colocamos, ele colocou veneno mano Tá, por conta do meu mago elétrico O mago elétrico é uma carta chave para o mega cavaleiro Pelo que eu peguei aqui, utilizando um pouco ali Foi a ideia que eu tive até agora Vamos lá, mega, ai colocou golenzinhos antes Boa, mandou bem meu brother, Trishock Mandou muito bem Beleza, vamos tentar finalizar e colocar a liete do outro lado ali Ó, vezes dois já galera Estamos no vezes dois, vai mudar pra vezes três Daqui a pouquinho galera Tô doidão aqui na batalha, nem vi galera Mas você vai ver agora ó Na hora que bater um minuto vira vezes três Eita, segura, boa Ó lá, vezes três, agora tá vezes três Vamos ver como vai ser isso daqui cara Mago elétrico aqui atrás pra finalizar esse mega cavaleiro Boa, do outro lado eu defendi E agora vamos ali, colocar ali nosso ariate de novo Pra bater naquela torre e tentar finalizar aquela torre da esquerda Agora não vai dar né amigão Agora não deu cara, agora não deu Derrubamos a torre da esquerda E vamos pra torre da direita Ai, quase que o mega cavaleiro bate ali Não ia dar ali Vamos ver aqui se o mega cavaleiro Ai, distraiu Tá, beleza, colocou o mega cavaleiro Vai finalizando, 30 segundos pra acabar Galera, vezes três Mano, elixir vezes três É tipo aquele elixir hacker Do hacker Lá daquele treinador É, é O shader né, o shader É, vamos colocando aqui ó As tropas pra segurar Porque falta Ai, agora tem que segurar, agora tem que segurar Mago de gelo Bruxa sombria E vamos tentar segurar Nossa, agora ferrou hein Vamos, cura, cura, cura Segura, segura tudo Meu Deus, se ele bater 5 segundos Veneno Vamos curando ali Ai, caraca Segura, segura Vamos, vamos, vamos Mais um aqui Aê, boa Finalizamos aí a partida Carinha pra ele Muito bom ali Bom jogo Show de bola É isso aí Conseguimos ganhar Nem sei como eu ganhei com esse deck maluco, mano Com cura, mano Cura e mega cavaleiro Que doideira Mas é isso daí galera Agora com o milagre da edição Vamos para todas as histórias completas É isso aí galera Completamos as vitórias aqui E já vamos resgatar Que é mais beleza Que é mais beleza Mas veio clone, né E agora o baú da vitória Que mano, esse deve ser pior ainda Coletor delixir E flechas, mano Ó, é, é Faça pela diversão Pela zoeira E por estar aí Com um novo desafio Mas realmente em termos de É, é Recompensa Realmente não vai valer a pena Galera Mas você tá vendo ali Mais 10 gemas Pra poder entrar de novo Mas você não vai ganhar mais nada Então já não vale mais a pena Galera Ao invés de jogar novamente Brinca com a galera do seu clã Porque já está disponível O amistoso Pra vocês jogarem Nesse formato Vezes 1, vezes 2 E vezes 3 No seu clã Galera E é o seguinte galera Esse desafio aí Como sempre Já tá no nosso jogo E logo mais Vocês vão poder jogar também Sexta-feira tá aí Pra gente começar a jogar Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Já comenta com seus amigos Se saiu vídeo novo E muito em breve aí Vai sair mais um vídeo novo Galera Se Deus quiser aí Tudo ser certo Mais um vídeo daqui a pouco Então Se liga só Deixa o seu like Compartilha o vídeo Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tchau